Olá lindas! Para quem não teve a oportunidade de assistir à apresentação do catálogo, hoje vou mostrar-vos as sombras e a nova coleção Feather Light do catálogo 12 Horiflux. Este é o nosso novo blush. Este. Vamos ver as novas sombras minais desta coleção. Temos então o tom Nude Shimmer. OU LILAC LASTE. O Mint Dust Este dispensador é bastante prático Permite retirar apenas uma pequena quantidade de produto Temos também o Top Glow E, finalmente, o Peach Sprinkle Todas estas sombras são bastante pigmentadas Temos também aqui o nosso Mint Blush Estão disponíveis mais dois tons de blush Que podem ser encontrados na página 6 do catálogo 12 de Oriflame 2016 E estes são os nossos novos batons A pigmentação é bastante boa Temos várias cores Sente que podem ver os swatches já a seguir Obrigada por assistirem Tchau! 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 Tchau!